Venho em mim Plora pra você repensar em nós dois Não demolir o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira Quer incendiar, desordeira, atear fogo ao fogo Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E dos punhais cravados pela ingratidão Sabes também quanto é passageira essa desavença Não distrades o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui, pisa aqui neste meu coração Que é só teu, tudinho teu E o escorraça e faz dele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando Descomposturando com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu mau pedaço de fato És o esparadrapo Que trago colado em mim Venho e implora Venho e implora